E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo de Fórmula 1 2013, yay! Dessa vez eu tô trazendo os carros normais por causa que, assim, esse é uma corrida que eu fiz da minha carreira que eu tenho, uma outra carreira. Na verdade essa já foi a segunda temporada, no caso a próxima temporada seria a terceira. E eu vou dar um pouco de contexto. Na verdade algumas coisas antes. Calma aí que a câmera desfocou, foca a câmera. O que aconteceu foi assim, eu qualificando, eu tava qualificando o Felipe Massa aqui, né? Ele me atrapalhou, ele simplesmente ficou na frente, ele ficou na linha de corrida e isso me desacelerou muito. Aí eu já fiquei meio irritado. Aí depois na terceira qualificação, na segunda qualificação, ainda na mesma qualificação que eu quase saí, quase não passei pra terceira. Eu tava entrando pro pit stop quando uma força índia se joga na traseira do meu Red Bull. E eu tomo uma penalidade de 10 posições, mesmo que eu fui totalmente inocente. E com isso eu estava começando em vigésimo. Então, é. E outra coisa, pra quem não quer jogar comigo, esse é o grande problema. Eu não tenho Xbox Live, eu só consigo jogar offline no meu Xbox. Então agora chega de papo e bora assistir essa corrida. E eu começando em vigésimo. E o Alonso em primeiro. E lá vamos nós! E essa vai ser a volta da vida. Começando em vigésimo. Já passei pra décimo oitavo aqui. Aqui já estou em décimo quinto. E na reta que é incrível. Passei o Vergne. Pra passar... Ali o Ricardo. Já estou em décimo segundo. Passei pela grama mesmo. Já estou em décimo. Metade da primeira volta. Ali o Grosjean. Passei o Grosjean. Vamos ver isso de novo. Já visto que aqui na frente a galera estourando a... A... A asa da frente. Eu acho que é do Hulkenberg. Mas aqui vocês podem ver. Eu fui pra dentro do Grosjean. Ele me deu espaço e eu passei. Agora é pra passar o Kimi Raikkonen. E aqui na frente... Eu tinha esquecido disso. Eu não sei o que acontece. Ali ó. Essa é a mesma... É uma... A McLaren se joga ali na... Na... Na Mercedes do Rosberg. Não, é do Hamilton? Ou é do Hulkenberg? Eu não sei. Eu só sei que... Os dois saem da pista ali. E eu quase... Dei... Quase que eu bati na traseira ali. Mas o que importa é que eu passei aqui a segunda Mercedes. Facilmente. Na verdade é a primeira Mercedes, né? A que rodou. Agora era só tentar alcançar esses dois. E esse é o fim da primeira volta. No início da segunda eu já jogo pra dentro. Já passou o Hamilton e o Hulkenberg pra quarto lugar. E aqui é, infelizmente, onde eu fico até o final. Porque... Não teve muita ação. Nesse tempo. A não ser eles tentando me passar comigo com o pneu já se degradando. Eu vou parar só na volta de número 7. Então, vejo vocês lá. Eu tô sofrendo um pouco com os pneus. E o Hulkenberg, que tá com um probleminha ali na asa. Com a asa quebrada. Ele tenta me alcançar. Mas aqui... Aqui foi algo incrível. Vamos ver aí, galera. Então, eu parei aqui pra mostrar aqui. Nessa parte, no início da volta de número 4. Eu tô... A câmera tá ajudando muito, sabe? Eu tô fechando a linha pro Hulkenberg não me passar. Começa a frear. O Hulkenberg tenta me passar ali. Ele não consegue. Ele bate em mim. E com isso faz o Rosberg, que está atrás dele, quebrar a asa da frente. E com isso, talvez eu tenha um tempo pra respirar um pouco. Mas isso é por, tipo, menos de um segundo. Porque o Hulkenberg já tenta me passar. Mas todas as tentativas dele são inúteis. Porque eu fecho a linha ali de corrida. E ele sai. Eu já tô sofrendo com os pneus na volta de número 4 também. Bom, quando eu for entrar no pit stop, eu falo que não deu muito tempo. Porque aqui, já no final da volta de número 4. 4? 4? Hulkenberg já tenta me passar. Mas ele não consegue porque eu fecho a linha. E novamente ele dá um toque em mim. Agora vamos uma volta comigo aqui. Na minha Red Bull. Pra volta de número 5. 286. 290. Quase 300. Quase que eu perco o controle ali, se vocês viram. Fui muito largo ali na saída da curva. E acabei passando na grama. E final da quinta. Início da sexta volta. Quando eu for pro pit stop, eu volto a falar com vocês. Ou se algo vai acontecer. Nessa volta, eu entro pro pit stop. E como vocês já puderam ver, a galera me passou. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Eu acho. Alguém conta aí. Porque eu não sei. Parei. Volta de número 7 aqui. E não dá pra mudar a câmera. Ótimo. Eu acabei indo pra grama ali um pouquinho. Mas já não sai daqui do pit stop. Acho que é o de resta. Tenta me passar. Eu fecho a linha e ele não me passa. E agora vamos atrás do Daniel Ricardo na Tororosso. Red Bull vs. o time mais novo. Fato curioso. Vocês sabiam que a Tororosso foi... Eu acho, se eu não tô me enganado. A Tororosso foi o primeiro carro da Red Bull. E aí galera, beleza? Desculpa interromper aqui. Mas eu queria falar que esse fato curioso sobre a Red Bull. É verdade sim. A Tororosso ganhou antes da Red Bull. E ganhou em 2008 em Monza. Com ninguém mais, ninguém menos que Sebastian Vettel. Então assiste aí. Então dá like, se inscreve que na F07 falou. E boa corrida galera. E eu passei o Ricardo numa ultrapassagem linda. Vamos ver isso de novo. Um switchback lindo. Ele fecha do lado de lá e eu entro pro lado de cá. Lindo demais. E com isso eu tô apenas com o objetivo de alcançar a galera lá de trás. Que de lá na frente. Então vejo vocês lá. E aqui na volta de número 9. Eu acho que o Rosberg tenta me passar e ele consegue. Quase na verdade. Eu fecho a linha e Kimi Raikkonen já está ali. Não, não é o Rosberg. Desculpa, é o Hamilton. Mas eles não me passam porque eu fecho a porta. Mas isso vai se tornar uma batalha intensa durante a corrida inteira. Como vocês podem ver nos espelhos. Nos retrovisores. Não espelhos, nos retrovisores. Os dois vão me atacar com muita e muita ferocidade. E agora vamos em uma volta comigo aqui no circuito de Interlagos. Protegendo também. Você diminui para a terceira volta. Freia bem. Aí você diminui. Se você estiver defendendo, você diminui para a segunda. Para ter um launch mais rápido. Agora eu coloco a mistura rica. Aperto o Kers. E vamos. Diminui para a terceira. E agora é só acelerar. Diminui para a sexta marcha. Vai devagar com a aceleração. Diminui para a segunda. Mantenha a velocidade. Não acelere muito. Aumente para a terceira. Mas não pise fundo. Espere. Agora pisa fundo. Quarta. Diminui para a segunda. Acelera um pouquinho. Acelera aos poucos. E vai. Diminui para a terceira. Eu diminui para a segunda. Mas é a terceira aqui. Aí agora é só acelerar. E essa foi uma volta em Interlagos. E galera, se eu não me engano, essa agora vai ser a volta de número 13. E Lewis Hamilton tenta me passar. Eu fecho novamente a porta. Agora o Hamilton está batalhando com o Raikkonen. Mas eles ainda não desistiram do meu quarto lugar. E pequeno spoiler. É onde eu vou acabar na corrida. Porque o Vettel, o Alonso e o Massa conseguiram se distanciar muito de mim. Tipo, acho que no final da corrida o Vettel ganhou de 35. Não. O Massa, que era o mais perto, o terceiro lugar. Ele estava 35 segundos na minha frente. É. Um pouco complicado. Mas vocês puderam ver ali que o Hamilton tentou me passar e eu fechei a porta. Volta de número 14 agora. A Hamilton tenta mais uma vez ou fecha a porta. E eu acho que o Kimi Raikkonen passa ele na próxima volta. É, na próxima volta. Essa corrida tem 8 voltas. 8 voltas, ó. 18 voltas da corrida inteira. E... Eu estou na volta de número 14. Olha no retrovisor ali, galera. O Hamilton tentando me passar, mas eu fechei a porta. Novamente, olha o retrovisor ali. Retrovisor de esquerdo. Retrovisor direito. E o Hamilton tentando de tudo. Eu tentando batalhar ali com meus pneus, como vocês puderam ver. E está difícil. Eu estava na mistura normal, para ter uma potência boa, mas ainda está salvando combustível. E aqui o Hamilton tentando me passar na reta. Fecha aqui, mas ele joga para o outro lado e eu não tenho o que fazer. Ele fica com o lado melhor, mas ele sai. E é. O Hamilton ultrapassado na volta de número 16, se eu não me engano. E agora, sobre a track do Raikkonen. Raikkonen, porque ele estava um carro bom. E eu ainda sou um pouco inexperiente. Segundo a... Olha ele ali. Nossa Senhora, ele chegou muito perto. Travei as rodas. E isso fez o bastante para assustar. E olha, eu não jogo na mais fácil, não. Eu jogo na dificuldade mais difícil que tem no jogo. E eu sofrendo com os pneus. Essa é a volta de número 16. Eu acho que é. É, essa é 16. Agora, 17. Que o Raikkonen, além de passar... Não, essa é 16 agora. Nossa, eu estou muito confuso. Essa é a 16. Olha ali o espelhinho direito. Raikkonen tentando me passar. Jogou para o esquerdo. Segurando tudo. Fechei ali a porta para ele. E o Hamilton passa ele. Não, porque o Raikkonen segura. Eu, como eu estou indo muito devagar para salvar meus pneus, para conseguir ir até o final da última volta. A galera está começando a alcançar a gente. E mais uma coisa. A Red Bull, quando eu troquei na metade do ano, ela era um carro muito dominante. Não é à toa que eu ganhei três corridas seguidas. Eu ganhei Spa, Monza e... Alemanha, se eu não me engano. Não, agora eu não estou muito lembrado. Mas só sei que agora o Raikkonen, ele me passa. E eu fico, como assim, cara? Não vou deixar isso, não. E com isso, eu coloco na mistura rica, CARES e DRS. E com uma velocidade estupenda, eu simplesmente passo o Raikkonen como se ele fosse nada. E retomo o meu quarto lugar na volta de número 17, de 18 voltas. E o que eu estava falando antes, é que assim, a Red Bull estava como liderança. Estava como o carro mais potente. Não é à toa que a gente ganhou. Opa, vocês viram ali, eu quase perdi. Porque olha os pneus. Os pneus estão quase explodindo. Eles estão quase totalmente vermelhos. Na última volta, todos estão no vermelhíssimo. Como vocês podem ver, eu estou sofrendo. E eu acabo batendo no Raikkonen. Só que não foi minha culpa. Bom, na verdade foi, mas não foi. Vamos ver isso. Vamos ver dessa câmera. Eu tento vir, só que com os pneus. Eu estou freando o mesmo tempo que eu freio. Os pneus estão muito destruídos. Eu vou para a grama. Eu tento evitar o Raikkonen, mas mesmo assim ele se joga. A culpa é minha e dele. Então, por isso, os stewards não me deram penalidade. Bom, voltando. Aqui eu acabo travando os pneus, mas nada demais. Agora, esse é o final da volta 17. Para mim, uma das voltas, a maior volta de todas, que foi muito complicado. E eu não vou ter nem um tempinho para respirar. Eu consegui ganhar o Mundial de Pilotos e de Construtores, graças a gente. Eu acabei puxando o Button ali para fora, mas o Button ainda passou o Hamilton. Eu sofrendo com os pneus. Olha os espelhinhos. Olha os espelhinhos. Ai, meus ouvidos. O Button passa ali, mas o Hulkenberg, meu antigo companheiro de equipe, passa ele. Ele quase roda, mas ele recupera o controle e como vocês puderam ver, ele acabou quebrando a asa dianteira do Button. Isso vai deixar ele muito mais fácil. Enquanto isso, o Hulkenberg, quase ele consegue um podio, mas nessa vez foi quinto para ele. Sofrendo com os pneus. Mas deixa eu voltar a falar, né? Então, o carro que eu percebi... Ai, meu Deus. O carro que eu percebi que é o mais rápido, no momento, nessa última... depois da metade, um pouquinho depois da metade, é as Mercedes. As Mercedes estavam muito bem. Indo muito bem. E essa era a última volta. Então, para o quarto lugar aqui no Brasil. Como vocês puderam ver, ali, ó. Nico Hen... Eu? Ah, o Chita. Agora vocês sabem meu nome, Kaka. Em... Quarto lugar, 41 segundos atrás do Felipe Massa. O Vettel ganhou com 5 segundos, quase 6 segundos de liderança. A corrida para as... Mercedes não foram tão boas quanto as outras. Porque o Hulkenberg e o Hamilton ficaram em posições que geralmente eles não estão. O Hulkenberg está numa posição que ele não está, geralmente. E o que eu estava falando é que a Mercedes, ela está como o melhor carro no momento. Mas agora a gente vai para a terceira temporada. Vamos ver aqui os detalhinhos de no ar. E como vocês poderam ver, eu lidero o campeonato no final da corrida com 104 pontos. Eu ganhei... Se eu não me engano, eu ganhei o campeonato de pilotos na Coreia e o de construtores no Japão. O Vettel em segundo, Alonso em terceiro. E aqui nós vamos para os construtores. Red Bull lidera por 62 pontos. E bem, galera, se vocês gostaram dessa série, se vocês querem, na verdade, uma série, se inscreve, dá like e comenta se vocês... Escreve aí. Nós queremos uma série de Fórmula 1 2013, corrida por corrida. e vocês também irão me ajudar a fazer minhas decisões. Ano que vem... Bom, não, ano que vem, né? Próxima temporada da corrida, que é assim que eu clicar o A. Eu ainda vou estar na Red Bull, porém, eu gostaria de ir para a Mercedes. Então, escrevem que se vocês querem uma série, tipo, uma série mesmo, tipo, da primeira corrida até a última corrida detalhada, treino livre, qualificação, tudo o que eu fizer ali na... aqui na Fórmula 1. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pisa fundo no like, compartilha com seus amigos, ative o sininho para quando sair um vídeo novo, você sempre ser o primeiro a assistir. O meu nome é Knife07 e falou! um o o o o o o o Obrigado.